A Secretaria Municipal de Saúde em Monsoró, em mais uma estratégia de busca ativa para imunizar crianças de um ano a menores de cinco anos contra a poliomielite, montou nesta quinta-feira mais um ponto extra de vacinação. Quem tem detalhes pra gente é a repórter Isaiana Santos, que fala ao vivo lá da Estação das Artes. Boa noite, Isaiana. Oi, Moisés, boa noite pra você, boa noite pra quem acompanha o Jornal TCM, pois é, o município vem aí fazendo de todas as estratégias pra conseguir vacinar o público, né, pelo menos com relação à poliomielite, apenas 40% do público-alvo, né, de crianças de um ano a menores de cinco foram vacinadas aqui no município, aí a Secretaria adotou esse ponto, né, fica aqui bem na praça de eventos, ao lado da Estação das Artes. Algumas crianças já estão aqui, né, é um ponto bem estratégico de fato, porque muitas mães vêm aqui com as crianças, já vai tentar conversar aqui com Mariana, que aproveitou esse ponto extra pra vacinar. Muitos pais trabalham durante todo o dia e aí um ponto como esse é bom porque você consegue vir vacinar a criança, né? É isso, boa noite. Boa noite. Esse horário ficou muito bom, a gente conseguiu vir depois do trabalho e aproveitar, né, pra cuidar das nossas crianças. Dá aquela passeada e aproveita e vacina a criança. Com certeza. Obrigada, viu, pela participação aqui no Jornal TCM. A gente chega pra conversar com o Etervaldo, porque como eu falei, né, Moisés, a porcentagem tá muito baixa, né, o ideal é 95%, o Mossoró atingiu aí apenas 45% e o município vem de todas as formas, né, Etervaldo, pra conseguir vacinar esse público. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Exatamente. O município, ele tem feito de todas as estratégias pra tentar facilitar o acesso da população à vacinação. Então, esse ponto aqui na Praça de Eventos está ocorrendo hoje, dependendo desse fluxo da procura, a gente pode estar expandindo pra outros dias e, quem sabe, pras demais praças. Então, a gente pede, mais uma vez, o apoio de toda a população, de toda a sociedade que tem crianças nessa faixa etária de um ano a menor de cinco, que ainda não vacinou contra a paralisia infantil, que busque. Nós temos aí um prazo de dez dias, na qual a gente tem até o próximo dia 11, pra estar tentando reverter essa situação. Nós temos mais de oito mil e trezentos crianças que precisam de duas gotinhas pra prevenir contra a paralisia infantil. Etervaldo, e a gente tá vendo aí diversos casos já na mídia, né, dessa doença. Então, rapidinho, só pra gente encerrar, convocar os pais, porque é até as oito horas da noite. Exatamente. Nós estamos aqui até as oito horas da noite, que a população possa estar trazendo seus filhos. Importante, trazer o cartão de vacina pra gente tá avaliando essa situação vacinal e um documento oficial, ou CPF, ou cartão suíço, pra gente tá informando essa dose no sistema de informação. Através de duas gotinhas, a gente relata que é duas gotinhas simples, você pode tá prevenindo seu filho de uma sequela aí por toda a vida, como é o caso da paralisia infantil, presentes já em alguns países endêmicos, como é Paquistão, Afeganistão. Já foi detectado casos em Israel, Estados Unidos, no Reino Unido, e aqui nós já estamos com casos de investigação no Pará. Ainda não está confirmado que é o polio vírus selvagem, mas pode ser aí e estamos em investigação. Então, a única forma eficaz de proteção contra esse agravo é a vacinação e a convocar esses pais responsáveis a estarem se fazendo presentes, ou aqui, ou buscar as unidades básicas de saúde, até o dia 11. Obrigada pela participação no Jornal TCM. Então, recado tá dado, viu Moisés, até as 8 horas da noite as equipes vão estar aqui na Praça de Eventos, vacinando crianças de 5, menores de 5 a 1 ano. Então, fica o recado, volto com você.